Eu não sei se vós já lembra, menina daquele dia Nós fomos naquela festa, tudo para mim sorria A lua estava tão clara, a noite era igual a um dia Andando pelo caminho, era o que vós me disse Se um dia eu te deixasse, vós chorava que morria Nós chegamos lá na festa, na viola eu fui tocar Na primeira contra dança, vós já saiu pra dançar Com o moço da cidade, começar a conversar Naquela hora em diante, tudo começou a mudar Não quis mais os meus carinhos, pôs no outro em meu lugar Juro que eu nunca esperava, em ser assim tão ingrata Tratando assim desse jeito, meu coração desagata Só por ele ser danfino, eu usar terno e gravata Coração igual ao meu, não é assim que se trata Eu vou embora pra sempre, seu desprezo ainda me mata No entanto ela foi embora, não lhe dei mais atenção Voltar a me procurar, nunca, não lhe dou meu perdão É triste para quem ama receber em gratidão Naquela noite de festa, vós com ele no salão Dançar uma noite inteirinha, pisando em meu coração Aquilo que vós me fez, foi mais que um desengano Por isso estou decidido, a mudar todos meus planos Adeus para sempre, adeus, eu já vou me arretirando Não esqueça o que vós fez, pode passar muitos anos Fui na festa tão contente, voltei pra casa chorando Eu já vou me arretirando